Diante de todas as fatalidades que já aconteceu, você já pensou em desistir da carreira? Já passou pela sua cabeça desistir dessa profissão? Muitas vezes. E por que não desistiu? Acho que é algo mais forte que nos puxa para aqui e nos faz mudar o forro. Os bombeiros portugueses têm um bocadinho isto, isto não é o único em mim, é o único em nós todos. Apesar da falta de conhecimento que temos, porque no fundo somos voluntários, não temos carreira, não temos ordenados dignos. A maior parte do nosso pessoal ganha o ordenado mínimo nacional. Acho que aquilo que nos move aqui dentro é mesmo o sentido de missão e o gostar disto. Muitas vezes estarmos inseridos dentro da sociedade e estarmos no nosso espaço. Isto é o nosso espaço de conforto, apesar de isto não ser, às vezes, incompreensível. Você se sente bem, vocês se sentem bem em ajudar o próximo, em entrar nessa linha de frente, de combate às chamas. Porque enquanto a população procura abrigo, procura um lugar seguro, vocês fazem o oposto. Vocês enfrentam as chamas, vocês vão de encontro a necessidade. Hoje em dia já não acontece assim. Hoje em dia a nossa dificuldade é tirar a população dos locais. Hoje em dia a nossa dificuldade é tirar a população dos locais.